Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Tag Manager da Expert Digital. E nesta videoaula nós vamos instalar o Analytics no Tag Manager e mensurar se isso deu certo ou não. Então eu estou aqui no meu ambiente do Tag Manager, eu venho aqui em Nova Tag, e aqui eu coloco o nome da minha tag. Veja só a quantidade de opções que a gente tem para instalar. Então a gente pode instalar o Analytics, o AdWords, o DoubleClick, entre outras opções que a gente encontra aqui. Além disso, se a gente não encontrar algo que já satisfaça as nossas necessidades, a gente pode criar uma tag HTML personalizada. Enfim, vamos aqui utilizar o Google Analytics, você pode selecionar uma pasta, uma aula que a gente já teve também. E aqui você vai selecionar o Universal Analytics ou o Google Analytics. Então se você está começando agora, o seu Analytics já é universal. O Google Analytics, ele é um Analytics mais antigo. Então eu vou trabalhar com esse aqui. Aqui a gente coloca o código do Analytics. Onde que a gente pega? Então eu estou no ambiente Analytics, aqui no administrador, eu venho aqui em informações de acompanhamento e código de acompanhamento. Está aqui o meu código. Então é esse código que geralmente você coloca lá dentro do seu site. E agora você vai colocar dentro do seu Analytics. Aliás, esse código aqui. Vou colocar aqui o ID de acompanhamento. Aqui a gente tem a opção de ativar recursos de publicidade gráfica. Ele vai incluir relatórios demográficos, de interesse, remarketing do Google Analytics. Então é interessante a gente deixar marcado. Aqui. Que tipo de acompanhamento é esse? Não é o evento, não é uma transação, não é rede social, tempo, decorador de link, nem decorador de formulário. Eu quero receber informação de visualização de página. Então é essa a primeira opção aqui que a gente deixa marcado. Por enquanto, nós não vamos mexer nessa parte aqui de mais configurações, nem configurações avançadas. Então eu vou clicar aqui em continuar. Aqui a gente tem as opções do que a gente quer mensurar. Então eu quero informação de tudo o que acontecer em todas as páginas. Então eu vou selecionar aqui. Se eu tivesse, se eu quisesse pegar somente de uma página específica, eu podia selecionar essa opção aqui. Ou somente de cliques, eu poderia selecionar essa opção aqui. Então, clica aqui em... Deixa eu só colocar a data aqui. Hoje é dia 10 de 5 de 2016. E criar tag. Está aqui, ó. Criado. Vamos ver aqui agora, se ela já está funcionando. Então eu vou clicar aqui e vou visualizar, depurar. Então está aí, ó. Versão sendo visualizada. Está aqui, ó. Então o Analytics que a gente acabou de criar já está funcionando dentro da nossa base. Google Analytics Universal 10 de 5 de 2016. Pronto. Pronto. Agora é só... Você pode sair daqui e clicar aqui em publicar. Então depois que você publicar aí a sua atualização, o seu Analytics já vai começar a captar a informação do seu site. E aí, para você verificar se de fato está funcionando, você vai acessar o seu Analytics. Onde a gente está aqui mesmo. E você vem aqui em relatórios. Em relatórios, você vê em tempo real e visão geral. Então, ó. Tem uma pessoa acessando o meu site. Esse barra aqui significa que ele está na página inicial. Eu vou mudar aqui para contato. Só para a gente confirmar. Então eu mudei aqui para contato. Vou esperar um pouquinho aqui também. Está aí, ó. Contato. Em São Paulo. Tráfego direto. Está aí. Tráfego direto, que sou eu. Então, tudo certo, tudo instalado. Outra coisa que você pode ver também, a gente até falou disso no curso, é o Tag Assistant. Então, você pode instalar aí o Tag Assistant e ele vai te dizer se as suas tags estão instaladas. Então, está aí. Tag Manager e o Analytics. Tudo certo. Só uma dica final. Você viu que você colocou agora há pouco o ID do seu Google Analytics. que está aqui, ó. Mas a gente pode criar uma variável para deixar fixa esse ID. E toda vez que a gente criar algo que a gente precise desse número, automaticamente a gente já digita o nome e já pega. Então, vamos pegar aqui, variáveis. Vou criar uma nova. Vou clicar aqui em... Primeiro, vou colocar o nome da variável. Variável. GA. Vou colocar a data de hoje também. A gente vai pegar esse permanente. E aqui, a gente vai colocar o ID. O ID do nosso Analytics. Vou colocar aqui. E criar variável. Variável. Tracinho GA. Agora, se eu for lá na minha Tag. Vamos ver aqui. Aqui a gente criou. Está aqui. Então, eu posso simplesmente procurar ele aqui. Está aí, ó. Variável GA. E aí, ele já vai pegar automaticamente o ID que a gente criou. Então, essa era a última dica que eu queria dar. Se você mudar aqui, depois você clica em publicar. E aí, ele já vai ser publicado. E você já vai começar a captar as informações lá no seu Analytics. Vindas do seu script colocado através do Tag Manager. Então, é isso. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, é só entrar em contato com a Expert Digital. Através do e-mail suporte arroba expertdigital.net Termino por aqui. Um grande abraço. E até a próxima aula. E aí, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL